Esses são os caras que também estão aqui. Essas são as mulheres que estão aqui. Estão lá dentro do ano que a gente está dedicado. Tão lá dentro do ano que a gente está aqui. Estão lá dentro do ano que o Brasil está aqui. A morte de vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém.